Isaías, capítulo 7 Isaías, vá com seu filho Sear Jezube, encontra-se com o rei Acais, ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que dois tinções soltando fumaça. Os sírios junto com o rei Peca e os israelitas estão fazendo planos para prejudicar o rei Acais. Eles combinaram o seguinte, vamos atacar o rei de Judá, conquistar seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acais esta mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acais respondeu, não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará luz a um filho e porá nele o nome de Emmanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acais, as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo, ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham como se fossem moscas dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os assírios, como enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e, como enxame, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica do outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e duas cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era para a plantação de mil pés de uva, valendo mil barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar.